Olá pessoal, eu sou o JusubZero e sejam muito bem-vindos ao canal Tutodowns. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra deixar a minha TV com essa proteção de tela, com esse aquário magnífico usando uma TV Box. Portanto, antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like, caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Marini Aquário. Ele é muito conhecido no Windows, inclusive eu já trouxe ele aqui no canal para o Windows, ou seja, para o computador e pouco conhecido para smartphone e TV Box. Mas eu vou mostrar aqui como funciona, eu acabei de instalar ele, link de download na descrição do vídeo, um aplicativo até barato, R$2,99. Se você quiser, você pode comprar lá na Play Store, mas aqui estarei deixando o link pra você baixar de graça. Clique no botão Info, menu de configurações ou informações do seu controle da sua TV Box, você vai chegar até essa opção. Aqui em cima, em peixes, você pode escolher a quantidade de peixe. Pra mim aqui, a qualidade mais está horrível porque minha TV é muito grande, mas o aquário fica bem bonito aqui sim, como eu mostrei pra você no início do vídeo. Então eu não tenho muita visibilidade aqui. Então pra chegar aqui, é fácil. Você vem aqui, pra aumentar a quantidade de peixe, você clica aqui e arrasta a quantidade de peixe. Aí você quer mudar o tipo de peixe. Você vem aqui de novo, você escolhe outro aqui. Como é legal, muito show de bola. Você pode escolher a quantidade de peixe. Não deixa a área muito cheia, não pode lavar a sua TV Box. Agora eu vou sair daqui e tem outras opções também. Tanque, você pode mudar o tipo de tanque também. Aqui é o seguinte, eu tiro aquele calendário lá. Vamos voltar lá na frente. Tá vendo aqui ó, tem um calendário aqui, que fica feio demais. Deixa o aquário não muito profissional. Então eu vou lá e vou tirar. Tá? Esse... Basta clicar aqui em cima ó. Desmarcar. E vamos lá de novo pra ver. Tá vendo? Ele já sumiu e não vai aparecer aqui mais. Também você tem a opção de som. Vamos lá de novo. Eu sou o único cara que faz vídeo no YouTube e deixa o celular perto de mim e ligado ainda por cima, tá? Então me desculpe aí. Clicar aqui ó. Aqui é o som das bolhas. Fica bem legal isso aqui também pra você mudar. Você pode escolher o tipo de som. Vou deixar nesse 2 aqui. Olha só. Vou deixar a bolha. Agora vai ter som. Pra mim aqui não tá parecendo que eu estou usando aqui o meu gravador de som embutido na minha TV Box. Eu estou usando uma Tomic, né? Que na verdade é um receptor, mas funciona na sua TV Box. Tem algumas opções aqui, se tiver travando muito na sua TV Box, futuramente eu vou mostrar pra você o que você vai fazer. Se o peixe estiver travando em câmera lenta, claro que não vai funcionar bem em todas as TV Box, mas tendo aí 2 GB de memória RAM, eu garanto pra você que vai funcionar belezinha. Então é isso aí pessoal, o link do aplicativo está disponível na descrição do vídeo. Se você gostou deixa aquele like, caso que ainda inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!